Estamos de volta com Opinião, terceiro e último bloco, hoje falando sobre reforma da Previdência com o advogado Bruno dos Santos, especialista em Direito do Trabalho e Sindical. Agora é a hora da sua participação. Vamos trazer aqui as perguntas, que não são poucas, doutor Bruno. Vamos ver se o senhor tem a resposta ideal para os nossos telespectadores, se o senhor consegue atender aí as dúvidas de cada um. Vamos lá, então? Vamos, opa. Vamos lá. Começando com o Fernando Silva, do Centro de Mariana. Ele pergunta o que são regras de transição, se valem para todos. Que nós debatemos no bloco anterior. Fernando, a regra de transição não vale para todos. A regra de transição são regras adequadas a trabalhadores que estão na ativa, mas ainda não preencheram os requisitos necessários, mas estão próximos a se aposentar. Aplica a grande maioria, mas não a todos. Os trabalhadores mais jovens não vão aplicar as regras de transição, vão ser adequadas a longo prazo e não são acessíveis a eles. Tem a questão aí do que são os pontos? Sim, são duas perguntas semelhantes, que é do Pedro Gonçalves, da Colina e Mariana, e do Reinaldo, do bairro Rosário e Mariana. Eles perguntam como funciona o sistema de pontos para aposentadoria. Ah, sim. Qual que é o nome deles? Pedro Gonçalves e Reinaldo. Pedro e Reinaldo, o sistema de contabilidade de pontos, ele é feito da seguinte forma. Os senhores vão pegar, e as senhoras, que também estão nos ouvindo, vão pegar a idade de vocês, mais o período que tem de contribuição. Vai até a Previdência, até o INSS, faz um levantamento do cadastro de informações, através desse cadastro, faz a sua contabilidade. Simples, pega os anos, meses e dias, somam e somam a sua idade e vê se a mulher tem que chegar aos 86 pontos, a princípio, e o homem aos 96. Essa regra vai ter uma progressão. Ela vai chegar a 100 pontos mulheres e 105 pontos homens. Vai começar essa transição a partir de 2020. E o Luiz Carlos, do Santa Rira de Cárcea, em Mariana, pergunta o que mudou para os trabalhadores rurais. Olha, o rural, o tempo, a aposentadoria por idade mantém e as outras regras seguem o mesmo sistema. Não foram inclusos nessa reforma. Não, não. Ainda sobre essa reforma, o Cristiano Oliveira, do centro, aqui de Ouro Preto, pergunta se ainda há algo para ser modificado. Tem a PEC paralela que está em tramitação. É, a PEC paralela foi uma PEC que teve origem no Senado, para adequar pontos que a proposta que veio do governo não conseguiu entrar em debate, nem na Câmara, nem no Senado. Então, ela vem para adequar a forma como os estados e municípios vão aderir a essa emenda. Tem a questão também de entidades filantrópicas, que não têm contribuição, a forma como que vai ser essas contribuições. É mais uma PEC para adequação dessas regras, que estava um debate mais exaustivo e o governo, junto com as suas comissões, preferindo fazer de uma forma paralela. É um sistema já usado anteriormente. Duas perguntas semelhantes. Uma complementa a outra. A Silvana Mara, do Taquarau, pergunta o que mudou no benefício LOAS. E a Maria Clara, da Colina e Mariana, pergunta quais doenças se encaixam no LOAS. Ah, sim. O LOAS, ele é conhecido como LOAS popularmente, mas ele é um benefício de prestação continuada. E o LOAS também não entrou na reforma, mantém as mesmas regras. E nem está previsto também nessa PEC paralela alguma modificação. Não, não está previsto. A princípio, não tem previsão de modificação. A Luciana Laura, da Bauxita, aqui em Ouro Preto, pergunta. A aposentadoria para deficientes varia de acordo com o grau de deficiência, grau leve ou moderado. Quanto tempo de contribuição e qual seria o tempo para cada tipo de doença enquadrada na aposentadoria para deficientes? A aposentadoria por deficiente, ela é bem mais abrangente. Falar dos tipos de deficiência, não tem como a gente explanar sobre todos os tipos. Mas a emenda também não fez modificações dentro do sistema da aposentadoria e os benefícios para a pessoa com deficiência. Não teve modificações. Como fica a questão das aposentadorias especiais, as aposentadorias por invalidez? O que mudou nesses dois tipos específicos de aposentadoria? Muita mudança. A aposentadoria especial em si, ela criou idades mínimas que não existiam até então. Ela também entrou na questão de não ser mais uma aposentadoria com valor integral. Entra naquela forma de cálculo, 60 mais 2% a cada ano a partir dos 15 anos. Teve uma diferenciação aí também de que as atividades que são especiais com tempo de contribuição de 15 anos, 20, 25, tem as idades mínimas para se encaixar cada profissional. Essas especiais seriam que o pessoal chama popularmente, desculpa, de insalubridade, periculosidade? Não, são atividades especiais mesmo. Tem as questões de insalubridade e periculosidade, mas aqui a gente está em atividades especiais, que muitas vezes inclui periculosidade e insalubridade, mas nem sempre são essas atividades que vão ser incluídas. Essas questões de atividades especiais, elas se aplicam que, numa situação bem peculiar, que anteriormente você atuava numa atividade especial durante 10 anos e depois ia para uma atividade comum, sem ser atividade especial, e esse tempo de contribuição, ele tinha o fator 1.4, quer dizer, 40% a mais, você multiplicava por 1.4. Esse fator não vai existir mais. Então, se você atuou durante um determinado período em atividade especial e vai para uma atividade comum e não atinge todo esse período para se aposentar nessa atividade especial, ele não vai ser convertido com um acréscimo para atividade comum. Isso aí extinguiu. Pensionistas, o que muda para os pensionistas? Os pensionistas, as diferenças vão ser da forma que vai receber essa pensão. A pensão por morte, que é a mais comum, ela vai ter um decréscimo, antes era recebido integralmente, 100% do benefício. A regra atual não, é 50% do benefício, respeitando, é claro, o salário mínimo, não pode ser menor que o salário mínimo. E nesse 50%, pode ter um acréscimo de 10% por integrante familiar dependente, chegando ao topo de 100%. Então, se tiver mais de 6 dependentes, não vai chegar a 110%, vai respeitar o 100% do salário-benefício. E se pode também acumular tanto uma pensão quanto a aposentadoria? Pode acumular benefício. 100% do benefício maior, 50% do benefício menor. Está certo, doutor Bruno. Nosso tempo, infelizmente, se esgotou. Foi muito boa essa conversa, tanto para nós quanto para o telespectador. Sempre dúvidas que surgem aí com essa reforma da Previdência, ficou tanto tempo em debate. Foi muito bem esclarecido pelo senhor. Muito obrigado pela participação. De nada, agradeço também a participação. E qualquer outra dúvida, se encaminhar para vocês, pode encaminhar que eu esclareço. Está certo, doutor Bruno. Eu conversei hoje com o advogado Bruno Prudente dos Santos, especialista em Direito do Trabalho e Sindical. Esse foi o Opinião desta semana. Eu aguardo você na próxima semana com um tema, um novo tema para você. Um abraço e até lá.